É só pra ficar Pra disfarçar o que estávamos sentindo Eu nunca senti um amor tão forte e assim tão lindo Mas de repente eu nem sei por qual motivo Você foi se afastando, me deixando triste Dizendo que esse lance foi um erro e que não dava mais Eu sei que o nosso caso era complicado Porque você era solteiro e eu casado Mas ninguém faz amor gostoso como você faz Então pensa, será que vale a pena ficar longe assim? Eu sinto que você ainda pensa em mim E talvez por orgulho não quer assumir Eu te amo E tá difícil viver sem você aqui Tentei te esquecer, mas eu não consegui Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Mas de repente eu nem sei por qual motivo Você foi se afastando, me deixando triste Dizendo que esse lance foi um erro e que não dava mais Eu sei que o nosso caso era complicado Eu sei que o nosso caso era complicado E tá difícil viver sem você aqui Tentei te esquecer, mas eu não consegui Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Música 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 Música